Opa! Que beleza! Que beleza! Que jogada mal feita! Chocou! GOOOOOOOL! Que espetáculo o começo deste segundo tempo! Um gol com muito estilo, golaço! O goleiro ficou na torcida pra bola pegar na trave e sair. Tá de jeito! Agora o goleiro! O Lili mexeu no placar, 1 a 0! A resenha no vestiário valeu! O time voltou com tudo e já fez 1 a 0! Metida de bola ali pro companheiro! Vem o passe! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Por zero! A subiu! Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. A subiu! A subiu! A subiu! A subiu! A subiu! Tchau, tchau.